Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Bom, esse recadinho que vai para você estudante, é você mesmo, tá? Você está sabendo do PET-8? O que é o PET-8? Peraí que eu vou explicar. O PET-8 é o PET avaliativo, tá? O que é isso? Bom, você vai fazer um PET, igual você já fez um, dois, três, e quatro, cinco, seis, trezentos e o sete, tá? Só que esse PET, ele vai ser avaliativo. Então, você tem que acertar pelo menos sessenta por cento, tá? Desse PET, para você ser aprovado. Então, é importante também saber que se você conseguir aprovação no PET-8, tá? Se você não tiver uma ficar de recuperação, né? Estudo dependente, as coisas todas aí. Mas, presta atenção. Mesmo você fazendo o PET avaliativo, o PET-8, tá? Tirando lá os sessenta por cento, você pode ficar de recuperação. Sabe por quê? Porque você tem que ter feito e entregue, principalmente, fazer e entregar. Não não adianta nada fazer também e não entregar, tá? Todos os PET anteriores. Então, o PET-1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 300 e os PET, ok? Isso mesmo. Então, caso você não tenha feito ainda os PETs, corre lá que dá tempo ainda, tá? O PET, esse PET-8 avaliativo, você tem que entregar ele até o dia 14 ainda de janeiro. Então, tem muito tempo ali para você fazer, tá? Só você correr atrás aí que dá tempo ainda, ok? Então, fica aí a dica. Um mais, um abraço a todo mundo. Tchau, tchau.